E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retinho. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê os necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão nenhum benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. O amor não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte. Então, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira, como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Tchau. 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 Tchau.